Quero falar pra vocês sobre uma nova plataforma que tá agitando a internet. Serve pra você que tá buscando uma nova forma de ganhar dinheiro e conquistar uma renda extra. Ah, fala logo. Vocês ficam aí só enrolando e não falam nada. Eu acho que eles vão falar da Petten Shop, uma plataforma de apostas que tem como missão ajudar pessoas comuns a fazerem uma renda extra com a internet no mercado de apostas. Isso, Grandão. A internet é o futuro. Se você não está ganhando nada através dela... Você está vivendo de forma errada nesse século. Correto. Bom, então vamos à apresentação. Pingus, agora é contigo. Bom, vamos lá. Como já foi dito aqui, como diversas casas e apostas que existem, você pode fazer uma renda extra com essa plataforma e a proposta aqui irá explicar e mostrar um pouco do jogo. Então, o que é a Petten Shop? É um jogo através de um site que se assemelha a uma roleta. Maneiro. Vamos lá. Vamos pro que interessa. Clicando no link de cadastro que está na descrição do vídeo vai aparecer essa tela. Então, você coloca o seu telefone e clica em OTP para receber o código de verificação. Daí você preenche o código, cria uma senha e clica em registro. Com a conta criada, você vai fazer sua primeira recarga. Então, você escolhe a forma de pagamento e coloca um valor mínimo de 10 reais. Uma micharia, principalmente pro Stark. Agora vamos ao jogo. Clicando em período, vai aparecer as opções. Aposte na bolinha verde, roxa ou vermelha dentro desse tempo regressivo. Acabando o tempo, você verifica aqui qual bolinha saiu. Se sair a sua cor, bingo! Você ganhou! Ah, mas tem alguma dica? Aí é onde vem a parte boa. Foi feito um estudo e foi criada essa tabela, onde mostra várias sequências do jogo. Seguindo por ela, você tem 80% de assertividade. É isso, galera. Vamos entrar no grupo que está na descrição do vídeo e recebermos todas as dicas. Para termos uma renda. Todos os dias. Todos os dias.